Me ajudem, rapazes! Uhul! Capitão vai cantar numa cantica! Cá está um navio, escaparam por um fio, olha que situação! Eu não quero me gabar, mas eu tenho que notar, com sorte estão! O seu bom salvador, então conheçam! Suas filhas e mulheres esqueçam! Imediata me apresente, por favor! Sim, senhor, Capitão Entranha! Ele assusta, é grande, mas é elegante! Medo inspira, todo mundo pira! Rouba a grana, até a banana! O supremo mestre desse mar! E essa A? Sou eu! É sim! Sou eu! É sim! Sou eu! É sim! Tá bom, tá bom! Suprimata, pirata, pioneiro, e estes são meus bucaneiros, todos eu também salvei do fim! Foi sim! Nos resgatou! Ele nos salvou! Devemos a nossa vida ao Entranha, e caso ele não os mate... Vão pensar assim! Matar todos? Eu? Não, não. Pelo menos, não este enorme e útil mamute! Aí, tira a pata! Enfim! Neste barco estão numa boa direção pelo gelo deste mar! Vamos lá, podem vir! É legal! Isso aí! Vão aprovar! E o mundo afundando, sobreviva saqueando! E por sorte, este ramo é meu lugar! Ele é o melhor! Ele é meliante! Nem mais um instante! Ah, mas adora! Vamos cair fora! É assassino! Simpático esse menino! O supremo! Incontestável! Admirável! Se adora real! Mestre deste mar! Não vá colar! Sou eu! É sim! Sou eu! É quem? Foi só pra saber! Sou eu!